Não é daqui Venham para ensinar sua magia e dançar Venham para ensinar o seu jeito de cantar Venham para ensinar sua magia e dançar Venham para ensinar sua magia e dançar Venham para ensinar o seu jeito de cantar Venham para ensinar sua magia e dançar La-la-la-la-la... Vale Caipi, Caipi Manguinho, Rapi Heligo, Marabu Almagigô Vale Caipi, Caipi Manguinho, Rapi Heligo, Marabu Almagigô Não é daqui, é de outro local Ele é africano, Marabu do Senegal Não é daqui, é de outro local Ele é africano, Marabu do Senegal Não é daqui, é de outro local Ele é africano, Marabu do Senegal Não é daqui, é de outro local Ele é africano, Marabu do Senegal Não é daqui, é de outro local